Olá pessoal, se você está pensando em conhecer a Arraial do Cabo no Rio de Janeiro devido suas belas praias e não sabe aonde se hospedar, esse vídeo é para você. Vou te mostrar aqui a pousada Timoneiro, desde piscina, quarto e café da manhã da pousada. Então vem comigo e fique até o final, pois a pousada é bem localizada. Então vem comigo, eu sou o Maicon, aqui do canal Riscando o Mapa, onde damos dicas de turismo, hotéis e pousadas. E logo aqui na entrada, à esquerda, você irá se deparar com a recepção, a mesma fica aberta 24 horas. E aqui do nosso lado direito é o estacionamento também. Aqui na pousada, o check-in é realizado às 14 horas da tarde e o check-out às 12 horas da manhã. E eu já convido você também a deixar aqui o seu like e, claro, se inscrever no canal. E aqui onde estamos é o local onde é servido o café da manhã, das 7 às 10 horas da manhã. Pousada do Timoneiro. Além de ser uma ótima localização aqui em Arraial do Cabo, a mesma está situada próximo aos principais pontos turísticos de Arraial do Cabo. Tanto da Janela do Paraíso, Deck dos Pescadores e a menos também de 200 metros da Praia Grande, aonde você poderá ver um pôr do sol incrível. E menos de 10 minutos caminhando também da Praia dos Anjos. Devido à pousada, estar super bem localizado, próximo da pousada você irá encontrar fácil, desde farmácias, bares, restaurantes, sorveterias, lojas de souvenir, artesanatos e muito mais. Andando pelos corredores da pousada e próximo aqui à piscina, você irá se deparar também sempre com um som gostoso, um somzinho ambiente, para que você possa relaxar aqui na piscina. E já que mostramos um pouco sobre a piscina e a área interna e externa aqui da pousada, vamos mostrar também agora um pouco do quarto. E na sequência, sobre o café da manhã. E aqui estamos no quarto. Um quarto bem confortável. Tem cama de casal, frigobar, ar-condicionado, TV, banheiro grande. E aqui a parte do café da manhã, aonde eu mencionei anteriormente. O mesmo é servido das 7 às 10 horas da manhã. Beleza? Então, vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho para você. Queijos, presunto, peito de peru, salame. Uma grande variedade de pães, pão de queijo, geleias. Uma boa variedade de bolos, cereais. Já deste lado, tem café, leite, três opções de suco, frutas, iogurtes, tem ovos, salsichas, bacon e muito mais. Agora, saindo do hotel, vamos em direção à Praia Grande, onde eu mencionei anteriormente. A menos de 200 metros aqui da pousada do Timoneiro. E aqui é uma das principais ruas da Praia Grande. O que é ideal você chegar, se caso vier de carro, chegar super cedo. Pois as vagas são limitadas e não terá onde você estacionar o seu veículo. Por isso, é ideal deixar o carro na pousada e vir a pé caminhando. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal